Olá, eu sou a Tatiana Tereza e esse é o Tempo de História. O Tempo de História são áudios que tratam de acontecimentos históricos de forma simples. E o Tempo de História de hoje é sobre a Revolução Industrial. Comecemos analisando então essas palavras, Revolução Industrial. Eu sempre chamo a atenção dos alunos para o fato de que, quando a gente vê Revolução e História, a gente deve pensar automaticamente na palavra mudança. Revolução é uma grande mudança, é uma grande transformação. Uma mudança drástica, uma mudança profunda, uma mudança radical, como um giro de 180 graus, como se o mundo das pessoas virasse de ponta cabeça, de cabeça para baixo. E aquela foi uma revolução industrial, ou seja, industrial porque naquele momento surgiram as indústrias. Logo, a Revolução Industrial pode ser definida pela implementação do uso de máquinas no processo produtivo. Mas o que essa definição quer dizer? Uso de máquinas para produzir coisas. Falando de uma forma bem simples. Mas você pode me perguntar, mas o que o uso de máquinas teve de tão revolucionário? Apesar da Revolução Industrial começar aparentemente de uma forma simples, ela teve uma série de fatores revolucionários que a gente vai tratar ao longo desse tempo de história. A começar pelo fato que a Revolução Industrial inaugurou o capitalismo. E abrindo um parêntese aqui, já temos uma questão que discute se o capitalismo surgiu com a Revolução Industrial ou se ele já existira antes da Revolução. Bem, para o pensador Karl Marx, o capitalismo foi inaugurado a partir da Revolução Industrial no século XVIII. Porque, para ele, o capitalismo é caracterizado pelo trabalho, o trabalho assalariado. Logo, com a Revolução Industrial, o trabalho assalariado fica instituído a partir do século XVIII. Já para outro pensador, chamado Max Weber, o capitalismo é caracterizado a partir do mercado, a partir da compra e venda de mercadorias. Sendo assim, ele entendia que o capitalismo já existiria entre os séculos XV e XVIII, com as relações comerciais mercantilistas, o que muitos chamam de capitalismo comercial, anterior ao capitalismo industrial. Bem, dentro de uma visão marxista, os modos de produção são caracterizados pela produção. Então, no modo de produção capitalista, o capitalismo seria caracterizado pela produção industrial. E isso refuta, vai contra a tese de Max Weber. Por quê? Para Weber, o capitalismo se basearia no comércio. Porém, comércio não produz, comércio é troca. O comerciante, ele não produz, ele troca mercadorias, ele vende mercadorias. Ele troca ou por outra mercadoria, ou ele troca por moeda, por dinheiro. Então, o comércio, dentro de uma visão marxista, não poderia ser parâmetro para classificar o modo de produção, mas sim as indústrias. Em outro aspecto, dentro da visão marxista, é que, dos séculos XV ao XVIII, o trabalho, ele era um trabalho servil, ou seja, não era um trabalho assalariado. Então, só a partir do século XVIII, você tem um modo de produção baseado nas indústrias com trabalhadores assalariados. Fechando parêntese. Retornando para os fatores revolucionários. Outro fator revolucionário que a Revolução Industrial traz é uma nova ordenação, uma nova ordem burguesa, especialmente em termos econômicos. Burguesia é esta que liderou a Revolução Industrial. Aliás, burguesia que liderou a chamada Era das Revoluções, como classificou o historiador Eric Robinsbaum. A burguesia liderou a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, as revoluções por independência. Porém, para a gente entender, essa grande transformação da Revolução Industrial, essa grande mudança, a gente tem que lembrar do que havia antes da Revolução. Temos que retroceder um pouco para o que havia antes da Revolução Industrial e pensarmos na estrutura, então, do antigo regime, a qual, por sua vez, era herdeira da estrutura do feudalismo. O feudalismo vem de feudo, e, de uma maneira geral, o feudo era terra, uma grande extensão de terra, uma grande propriedade rural, como se fosse, entre aspas, uma grande fazenda, cujo dono dessas terras era o senhor feudal. Mas era o senhor feudal que trabalhava terra? Que plantava, que cultivava terra? Não. Quem trabalhava nas terras do senhor feudal? O servo. O servo, o camponês, que trabalhava sob o regime de servidão. Abrendo outro parênteses aqui. Lembrando que servidão é diferente de escravidão. Não confundamos trabalho servil com trabalho escravo. Num regime de trabalho servil, na servidão, o servo tem uma remuneração. Não é um salário, mas ele tem uma remuneração, que, geralmente, é em gêneros agrícolas, como a permissão de ele poder ficar com uma pequena parte daquilo que ele produzia nas terras do senhor feudal. Na escravidão, o trabalho é compulsório, é forçado e não remunerado. O escravo não tem remuneração. O escravo não recebe salário. E o dono, geralmente, tem poder de vida e morte sobre a vida do escravo. Fecha parênteses. Então, pensando naquela sociedade pré-industrial, naquela sociedade do antigo regime, com características feudais, a sociedade era dividida em três estamentos, ordens ou estados. No topo, no primeiro estado, estava o clero, formado por membros da igreja católica. No segundo estado, a nobreza, formada pelos nobres, o rei, a família real, príncipes, duques, marqueses, barões, por aqueles que tinham a propriedade da terra. E no terceiro estado, o povo, os plebeus, que era o grupo mais heterogêneo, mais misturado. No terceiro estado, estavam os artesãos, os servos, os camponeses, os comerciantes. Comerciantes, que eram os burgueses. E aqui, chegamos num ponto muito importante para entendermos o teor revolucionário da revolução industrial. Sim, revolucionário da revolução. Por quê? A burguesia fazia parte do terceiro estado. E foi ela que liderou a revolução. E não podemos nos confundir com a nossa realidade em relação à burguesia. Recapitulando, estamos falando da burguesia no contexto pré-industrialização, pré-revolução industrial, antes da Revolução Industrial. Lá da sociedade estamental, dividida em três estamentos. Estamentos esses, que alguns historiadores, como Jorge Jubi, gostavam de classificar segundo a função que esses estados desempenhavam naquela sociedade. Então, o primeiro estado, que era o clero, ou seja, membros da igreja católica, logo seriam encarregados de orar, de rezar, de cuidar da vida religiosa, de cuidar da vida espiritual. Já o segundo estado, a nobreza, formada pelos proprietários de terra, lembrando que a igreja católica também era uma proprietária de terra, uma grande senhora feudal. Mas o segundo estado eram os nobres. E os nobres do segundo estado seriam encarregados de guerrear, de fazer as guerras. Lembrando que a terra era a riqueza naquele momento. E para proteger suas terras, ou até mesmo para enricar, digamos assim, para terem ainda mais terras, os nobres guerreavam. Ou para proteger seus feudos, suas terras, ou para conquistar mais terras. Dessa forma, os nobres eram cavaleiros. Agora, se o clero orava e a nobreza guerreava, quem é que trabalhava naquela sociedade? Sim, exatamente, o povo. O povo era o estado que trabalhava e pagava altos impostos para sustentar os privilégios do primeiro e do segundo estado, do clero e da nobreza, que não trabalhavam. E por que estamos lembrando de tudo isso mesmo? Para pensarmos no teor revolucionário da Revolução Industrial, relacionado com a burguesia. E quando eu digo, para nós não nos confundirmos com a nossa realidade, é porque, ao contrário de hoje, na estrutura pré-industrial, a burguesia era do povo. Ela estava na base da pirâmide social, pertencia ao terceiro estado. A burguesia era o povão. Mas não era a burguesia, burguesia, burguesia. Como os meus alunos gostam de cantar sempre quando ouvem a palavra burguesia, aquela música do Seu Jorge. Mas a burguesia, ou burguesinha, da música do Seu Jorge é do século XXI. A música é atual. Na nossa temporalidade, a burguesia, ou burguesinha, final de semana, na casa de praia, só gastando grana, na maior grandaia. Porque, atualmente, a burguesia é a elite. A burguesia está no topo da nossa pirâmide social. É ela quem manda. A burguesia são os patrões, os empresários, os donos das indústrias, dos bancos. Mas por que isso? Porque nós somos herdeiros da Revolução Industrial. Nós vivemos numa sociedade pós-Revolução Industrial, que é fruto, que é resultado da grande transformação da Revolução Industrial. Nós vivemos numa sociedade capitalista, inaugurada por aquela Revolução Industrial, a qual levou a burguesia para o topo da sociedade. E aí está um aspecto revolucionário da Revolução Industrial. Uma grande mudança. E daí o porquê que a burguesia é um elemento-chave para a gente entender a Revolução. Lá na sociedade pré-industrial, antes da Revolução, a burguesia, como já dissemos, estava no terceiro estado. Ela era o povo, ela era a plebe. Basta lembrar de onde a burguesia surgiu. Voltemos para a sociedade estamental feudal da Idade Média. A vida era no feudo. Ela se passava dentro dos feudos. Ou seja, a maioria das pessoas viviam no campo, na zona rural. Tendo como atividade econômica principal a agricultura, cultivada com mão de obra, serviu dentro do feudo do senhor feudal. Porém, apesar de ter diminuído consideravelmente a vida urbana, as cidades e o comércio, não desapareceram por completo durante a Idade Medieval, durante a Idade Média. Se comparado com a Antiguidade, a Idade Antiga, quando a vida na cidade era pujante. Como nas cidades de Atenas, Esparta, Babilônia, Uruque ou Roma, por exemplo. E naquela sociedade feudal, muitas vezes, os produtos excedentes, ou seja, aquilo que sobrava no feudo, muitas vezes podiam ser levados para serem trocados em pontos de troca. Em pontos de compra e venda, que eram as feiras. Como as feiras que temos hoje? As pessoas vão às feiras para comprar e vender coisas. É onde se pratica o comércio. E algumas feiras medievais cresceram e atraíram muitas pessoas, que passaram a viver ali. E de muitas feiras, então, nasceram cidades. E muitas cidades medievais, elas eram muradas, cercadas por muros. Até porque a violência era grande e a vida na Idade Medieval era uma vida perigosa. E o nome que se dá para as cidades muradas, fortificadas da Idade Média, é burgo. E os habitantes dos burgos, por sua vez, eram hoje? Sim, burgueses. Então, se as feiras, que eram pontos de troca, compra e venda de prática de comércio, Então, se as feiras deram origem às cidades, e nas cidades se praticava o comércio, e se o habitante das cidades medievais dos burgos eram os burgueses, logo, a principal atividade econômica dos burgueses era o comércio. Dessa maneira, os burgueses eram os comerciantes. Certo? Bem, eu fico por aqui, mas a gente ainda não terminou de tratar da Revolução Industrial. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, segue a nossa página no Facebook, no Instagram e no Twitter. E não esquece de deixar o seu like e o seu comentário. Até a próxima! E não esquece de deixar o seu like e o seu like e o seu like e o seu like. E não esquece de deixar o seu like e o seu like e o seu like.